Uma comissão especial da Câmara de Vereadores vai analisar um novo projeto de lei aprovado na tarde de ontem. De autoria dos vereadores João Caos, do PMDB, e Anitta Costa Beber, do PR, o projeto consiste em multar quem for flagrado jogando lixo no chão em locais públicos. Para explicar melhor como deve funcionar esse novo projeto de lei, eu recebo neste bloco do Santa Maria Agora o vereador João Caos, um dos autores do projeto. Boa tarde, bem-vindo ao Santa Maria Agora, vereador. Boa tarde, boa tarde telespectadores. Eu que agradeço a tua oportunidade e da gente esclarecer, porque os projetos sempre são de interesse público, então é muito importante a gente poder ter a oportunidade de colocar a nossa posição. É um projeto de lei que está chegando aí, que deve causar um estranhamento entre as pessoas, a população. Qual o principal objetivo desse projeto, vereador, em multar aquelas pessoas que foram flagradas jogando lixo no chão? A gente vê e percebe que os órgãos públicos vêm trabalhando bastante no sentido dessa limpeza do meio ambiente. Por exemplo, a gente tem essas câmaras de vigilância que foram colocadas bastante na cidade, temos os containers, temos a empresa que o município paga, ou seja, a gente paga, o contribuinte paga para que seja recolhido o lixo. A gente tem a conscientização das entidades, escolas, várias iniciativas nessa direção, para que a sociedade fique consciente da importância de cuidarmos do nosso ambiente. Só que daqui a pouco, eu diria assim, uma minoria, uma minoria da população, ela acha que não está dentro desses códigos, não está dentro da sociedade, ele não quer de forma nenhuma entrar num acordo ou num entendimento que é importante para nós. Então, a gente verificando o Código de Postura, na nossa lei orgânica, nós deparamos que falta esse dispositivo para a Prefeitura, para o meio público, tomar providência no sentido de multar. Então, esse nosso projeto é colocar no Código de Postura um dispositivo para a Prefeitura conseguir, junto aos fiscais, eu não sei se a Guarda Municipal, inclusive, eu não esqueci de falar da Guarda Municipal também, que é um dispositivo que nós temos agora na cidade, que eles andam na rua, eles percebem, mas não tem aquele direito, aquele poder de multar. Então, o nosso projeto visa, além de ser mais um mecanismo para a sociedade, mais um debate e coloca também a disposição prática, determina que a Prefeitura possa multar aí, aquelas pessoas que são empragadas, assim, que tenham provas, né? Não pode jogar lixo no chão, amanhece, às vezes, o lixo, mas não sabe quem foi. Mas, quando tiveram a prova, a gente pode multar. Essa é a intenção do projeto. Ô, vereador, ainda no projeto, então, não existe um órgão com o poder de multar essas pessoas forem flagradas cometendo esse direito? Não, no nosso Código de Postura não existe esse dispositivo. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando dentro do Código de Postura e é por isso que tem que ter uma comissão especial que, quando se mexe na lei orgânica, em qualquer tipo de código de lei, tem que ter uma comissão especial que aí a sociedade tem que participar do debate. E isso é importante, a gente vai ter uma audiência pública e que, de repente, até pode ser mudado o projeto. O projeto está à disposição da comunidade para aceitar emendas e tal. Ele não é definitivo. Ele pode se sofrer alterações para melhor, para mais rígido, para menos rígido, enfim. A audiência pública é exatamente para que a gente possa ou aceitar o projeto como ele está ou pode ter mudado. Pois é, agora o projeto vai para uma fase onde a população pode ajudar com ideias para o projeto. Como é que deve funcionar essa próxima fase, então, de debate com a comunidade? É, normalmente a gente tem uma audiência pública única. Eu não lembro, assim, que possa existir mais, mas ela vai ser com 15 dias de antecedência, vai ser divulgado bastante na imprensa e aí a nossa Câmara de Vereadores normalmente é lá, tem o plenarinho, o plenário e aí a gente chama a comunidade como um todo, debate, aceita as ideias, a comissão acata todas e aí, dentro daquilo que é possível, a gente possa fazer alguma mudança ou não no projeto. O vereador, o pessoal de casa deve estar se questionando sobre os valores dessa multa, né? Só para constar que no Rio de Janeiro essa lei já está em vigor há pouco mais de dois meses e até agora mais de 7 mil pessoas já foram multadas. E lá no Rio de Janeiro o valor, ele varia de R$157,00 a R$3.000,00 para quem for flagrado jogando lixo no chão. Aqui em Santa Maria já tem uma estimativa de valores para essas pessoas forem mudadas? A gente tem trabalhado em cima da procuradoria, porque a gente faz os projetos dentro daquilo que é possível, né? E o nosso procurador da casa, ele nos orientou que deixasse essa determinação de valores e a quem dentro da prefeitura vai fazer a fiscalização e as multas a critério de um projeto de lei do prefeito municipal. Ele, como é que diz, ele vai fazer uma lei para que essa lei nossa seja cumprida. Um decreto do prefeito, essa é a forma que o nosso procurador aconselhou que o projeto seja feito. Então ele autoriza a prefeitura a fazer a multa, ele autoriza a fiscalizar, coloca dentro do quadro de impostura esse dispositivo e depois o prefeito, por decreto, ele coloca em ação essa nossa nova lei. Vereadora, esse é um projeto que o senhor está fazendo juntamente com a vereadora Anitta Costa Bebra, a qual teve a ideia, né? O projeto foi originado a ideia da vereadora e eu simplesmente fui procurado e eu só aceito aquilo que eu acho que é bom para a sociedade. Como eu vi que é um projeto, claro que a gente vive na sociedade. Quando fala ali, falou, quem mora em Santa Maria sabe dos problemas. As pessoas se acham no direito, se acham no direito de colocar aquilo, às vezes um lixo que não serve mais para ele, ou às vezes até um animal morto na frente da casa do outro. Isso aí eu acho um absurdo. E além das pessoas terem que estar aturando aquele lixo, aturando aquele objeto, ainda alguém vai ter que ir lá tirar. Porque no final alguém vai ter que recolher. Então depois de tu passar por todo aquele mau hálito, ou às vezes desconforto daquilo que está na rua, no meio público, ou na cansada, ainda tem que ir lá tirar, porque não é possível ficar ali. Então é muito desagradável. E a sociedade, eu diria que 95% ou mais está consciente, é ajuda, é parceira do município. Só que tem uns 4% ou 5% que eles acham que não tem que seguir lá. Então é no bolso deles, né? É nessa ideia de trazer eles para o nosso lado, é colocando uma multa, né? Para que daqui a pouco no bolso, pegando pelo bolso, como se diz, talvez ele vai ser concidizado a importância de cuidar do ambiente que nós moramos. Bom, vereador, o projeto sendo aprovado em todas as instâncias, você já tem uma previsão de quando ele possa entrar em vigor essa nova lei? O projeto tramita da seguinte forma, ele é aprovado na Câmara, se aprovado, aí ele vai para o prefeito municipal, se o prefeito sancionar, ele passa a vigorar imediatamente. Se o prefeito não sancionar, silenciar, volta para casa, para a Câmara, e aí o vereador-presidente é o que assina e sanciona. Assim que é sancionado, é automaticamente a lei de vigor. Tá certo, então, vereador, muito obrigado por esclarecer um pouco mais para a população de Santa Maria, né? Sobre esse novo projeto que pretende ser aprovado aqui na cidade e multar aquelas pessoas que forem flagradas jogando lixo no chão em local público. Eu que agradeço a Câmara do Vereador que está à disposição, é importante a propaganda, é importante os nossos meios de comunicação e deixar bem claro que esse projeto nada tem contra a sociedade, nada tem com sentido de recurso, nada tem de dizer que a sociedade de Santa Maria não é educada. Eles são educados com 95% ou, sei lá, 98%, só que tem uns que ainda resistem em não colocar o papel na lixeira, o animal lá no devido local. Então, eu volto a repetir, a sociedade está caminhando para um futuro positivo, só que ainda restam algumas pessoas e esse dispositivo nada mais é do que ajustar a lei orgânica do município. É, e é uma forma também de conscientizar a população, né? E deixar a nossa cidade limpa, mais bonita, que Santa Maria merece, né, vereador? Que eu digo que o direito de um acaba onde chega o direito do outro. Então, eu acho que o lixo na rua fere o direito do colega cidadão. Vereador João Carlos, muito obrigado por essa participação. Boa tarde para o senhor.